Olá, meus amigos, muito bom dia, Paulo Miaghi falando nesse 7 de julho, quarta-feira. Meus amigos, para quem não me conhece, eu sou o repórter Paulo Miaghi e minha profissão é só perguntar, é só isso que eu sei fazer na vida. Qual a razão das coisas? O que se esconde por trás da notícia? Por quê? Por quê? Por quê? Só sei fazer isso. Só tenho perguntas e não tenho muitas respostas, porque eu sou meio ignorante. Mas é por isso que eu me valho aqui da nossa abelha Hatsa, nossa repórter investiga que vai para lá e vai para cá e sabe muitas coisas. E ela pergunta, o que o diretor da CIA dos Estados Unidos, veio fazer no Brasil, CIA? Será que ele veio para assistir a final da Copa e América entre Brasil e Argentina? Será que ele veio para ver Copacabana, Rio de Janeiro? Continua lindo? Ou ele sabe das muitas coisas do que se está preparando no Brasil e contra o Brasil? Eu só pergunto. Por isso que eu pergunto para a Abelhinha aí, né? E outra informante também, nossa borboleta Tchotchotaro, ela é parente lá do vovotaro também, né? Com relação ao voto impresso, né? Por que o Lula agora entrou na parada e é totalmente contra ele? Quando eu voto impresso, por que será? Como todos sabem, ele é candidato a presidente com o apoio dos ilustres ministros do Supremo. Por que será? O Lula, segundo, me informa que a borboleta sabe que é impossível vencer as eleições nas urnas de maneira limpa, transparente. Por isso que ele está contra o voto aí, impresso, auditável. Por que? Será, hein? Nós acreditamos... Ela está me falando aqui, a borboletinha. Que com eleições limpas, voto impresso e auditável, o Bolsonaro vai ganhar com mais de 60% dos votos no primeiro turno. Não sei de nada, hein? O que me fala é a borboletinha aqui, né? E eu não sei de nada. Por isso que eu trago também... Até aqui a minha bruxinha Marjor, outra nossa amiga, ela está com vassoura e tudo, tentando aí jogar para a lata do lístico esses bandidos políticos corruptos. Pessoal aí que só fica, sabe? Tem bandido aqui no Brasil e querem... Eles são antipatriotas, são maus brasileiros, torcem contra o Brasil. Por isso que está aqui a nossa Marjora. Nós falamos ontem e repetimos hoje. Os derrotados nas eleições passadas, os que ficaram no poder há mais de 20 anos, foram derrotados, mas querem ganhar no tapetão de qualquer maneira. Estão se articulando para isso, viu? Ela que está me falando. Eu não sei de nada. Os supremos ministros, o partido de esquerda, 11 partidos, inclusive os tucanos e o DEM também, estão aí se articulando e querem derrubar o voto impresso e auditável e estão com planos em curso. Ela que está me falando. Eu não sei de nada. Não sei de nada. Por quê? Eu só pergunto. Eles estão contra o voto impresso e auditável. Por que será, hein? É pergunta. É só pergunta. Barbas de molho, hein, pessoal? Barbas de molho, hein? Higuenomisoshiro. Eu estou falando isso há mais de... Eu estou meio cansado, hein, né? Então, você que está me ouvindo aí, o eleitor, também tem que fazer perguntas. Por que será? E exigir respostas. Nesse final, quero mandar um grande abraço ao meu amigo Carlos Kubo, artista plástico maravilhoso, que está no Japão aí, sempre envia aí vídeos da sua exposição de quadros. E também a Stephanie Stacker, nossos amigos no Instagram, que está crescendo, crescendo. Mas parece que escondem mil likes aí. Sei lá, eu tenho aí mais de 800 mil no YouTube, 5 mil no Facebook, mas vem, sabe, like, vem pouquinho. Dê o like aí, ou não chega pra muita gente, né? Mas deixa pra lá. Então, hoje, hoje não, segunda e terça tem sempre rádio Nikkei, FM 102,5, 10 da noite, e TV Nikkei aos domingos, 18h30, canal 28, para todo o Brasil, via satélite, todas as operadoras. No final, um abraço do nosso Manekineco, que está torcendo, é pelo Brasil. E vai trazer muita sorte, saúde e felicidade, principalmente muito dinheiro a todos vocês. Abra a porta aí, dona de casa. Vai trazer muito presentinho. Ele vai ajudar, e no voto aí, impresso em auditão. gatinho, torce pra gente. Bom dia, até a próxima.